Fala aí, galera! Beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de Black Ops 2. Vamos lá, né, pessoal? Em busca aqui da nossa camuflagem de gold pra Type 25, né? E é o seguinte, a gente tava trazendo alguns vídeos de Black Ops 3, eu até comentei pra vocês que tava bastante lagado, né? Inclusive, hoje eu tentei... Opa! Tem gente lá, hein, velho? Droga! Boa! Uma kill, hein? O negócio aqui pra gente buscar kill rápida, velho, é ir pra cima. Não dá pra ter medo de morrer, não, né? Aí, ó. Boa! Ui! Tem lá, tem lá. Não dá pra ter medo de morrer, porque você precisa de kill, né? Então, como não interessa... Interessar, interessa, né? Porque quanto mais matar e morrer menos, né? Melhor. Aí, ó. E... Ui! Droga, ferrou muito. Boa! Ih, rapaz! Tamo no gás aqui, hein? Vamos lá. Quase fui! Não! Que isso, velho? Os caras tão me perseguindo. Que viagem é essa, velho? Vamos ver pra cá, ó. Tamo frenético, né, velho? Tamo frenético. Aqui não tem nada. O que tem, hein? O que tem? Boa! Tem alguém pra cá? Ah, eu me ajeitei tudo errado, velho. Essa aqui eu vacilei, né? Podia ter pegado o cara muito fácil. Ih, assiste! Ui! Ferrou, ferrou! Quase levei ele, velho. Quase! O cara vai aparecer lá, ó. Assiste. Os caras tão roubando muita kill, velho. Vai aparecer mais lá. Tinha dois. Só os caras tão tudo camperandinho aqui, ó. E nós vamos atrás, hein? Pô, o cara só apareceu lá de canto, hein? Droga! Para de achar minhas kills, velho. Ainda tamo indo bem, hein? Vamos lá. Boa! Cara, deu headshot, como assim? Uh! Não! Que isso? Vai lá. Foi duas, hein? Foi duas. Não! Cadê, velho? Quem que me deu o tiro? What the fuck? Quem tá me dando o tiro, velho? Eu não sei. Tem alguém me perseguindo. Não sei onde ele quer. Ah, sai do chão, vacilão. Era esse mula, acho que tava me atirando. Ih, tô sem munição. Ferrou. Vamos ter que ir, né? Arma do chão, velho. Não! Dá aquela mendigada. Opa! Toma! Headshot, hein? Tamo indo bem, tamo indo bem. Morreu. Faliceu. Vai lá. Beleza. Aqui tem, hein? Ui! Boa! Tem atrás, tem atrás. Ou tinha, né? Ou tinha. Boa, 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 boa. O cara levou autos ali, hein? Pô, ele levou com o Hunter, velho? Como assim? Os caras deviam estar tudo junto, né? Cadê? Aparece aí, seus moscão. Vamos subir? Será? Boa! Tem aqui. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Isso! Viãozinho. Mentira. Oi, vi. Opa, aqui. Passou, passou, passou. Corre, 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 corre. Corre, corre. Ah! Vamos atrás. Boa! Ai, que isso, velho? Sai de mim. Opa! Pegou alguém, hein? Ih, rapaz. Agora ferrou, hein? Ferrou tipo muito. Vai, 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 vai. Oi! Boa! Pegou um. Calma, velho. Muita calma, hein? E agora? Vou usar. Aqui, aqui e aqui. Estou sem outra arma, velho. Pegou dois. Estou com sete balas, velho. O que eu vou fazer? Tipo, eu estou muito ferrado. Aí sim, hein? Aí eu fiz a vida, velho. Ai, ai, ai. Não deu certo, né? Vamos ver lá. Foi. Foi. Foros. Boa! Tem alguém lá? Tem alguém por... Ih! Inverteu tudo, hein? Ah! Estava olhando só no mapa, velho. Vem, 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 vem. Eu não vou ficar aqui não, hein? Está muito perigoso. O cara matou alguém. Boa! Boa! Cuidado! Eita, porra! O que? Bora, 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 bora! Carrega. É, as skills que a gente precisa, a gente conseguiu, né? Não todas, mas algumas, né? Foi uma bela partida, né, gente? Ufa! Que mané hacks, o quê? Sai pra lá, vacilão. Ó! Pegou bem, hein? Bom, vamos aproveitar aqui, né? Hoje a gente vai fazer uma partida só, né, pessoal? Mas nas próximas eu continuo fazendo duas. Porque é o seguinte, né? Eu estou querendo fazer alguma live, né? Pra gente fazer. E lembrando que depois da Type vai ter outra arma, né? A série do Black Ops 2 não termina terminando a arma. E o Black Ops 3, assim que o lag parar, a gente começa os vídeos, né? Deixa eu ver. Se eu for fazer live, eu vou fazer o seguinte. Vai ser só live de Black Ops 2. Se vocês querem, né? Eu posso trazer uma por semana. Ou quem sabe, uma a cada duas semanas. Vamos ver como é que vai ser aí com o tempo. Ainda mais agora que vai ter férias, né? Deixa eu ver como é que tá. Vamos ver. Ah, gente. Uh! Estamos conseguindo bastante long shot também, hein? Falta só cinco. Essa daqui falta menos de cem. As duas faltam menos de cem, né? Acho que não vai demorar tanto pra gente conseguir... Ó, 20 double kills. Esse aqui, acho que vai ser complicado, hein, véi? A Type, ela não é uma arma tão forte. Esse aqui, Bloodthirst. Esse aqui não é tão difícil também, né? Tem que matar cinco sem morrer. E a última de gold, beleza? Então, se não é, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acham. Eu vou fazer uma live de vez em quando aí pra gente tentar pegar o gold das armas, beleza? E a hora que o Black Ops 3 estiver de boa, a gente volta. Maravilha? Então, se vocês, até a próxima. Um abraço. Falou!